Ah, caralho, deixa eu saber aqui, mano. Puta que pariu, já começamos bem já, hein. Fala, senhor. Pode descer, pode descer. Puta que pariu. Deixa o carro aberto aí, encosta ali na parede. Fala do Bess, senhor. Puta que pariu, cada uma. Mate, o que que é? Não tenho nada não, meu irmão. Olha, afasta as pernas, entrelaça os dedos aí. Metalizando F1, isso. Não tem nada não, senhor. O veículo aí é seu, senhor? É meu sim, senhor. É seu. Então, vou estar checando aqui nos seus bolsos e eu acertei a chave dele. Tem sim, senhor. Tá começando bem, com aquela batida, aquele cara que eu falei que ia pra estar aqui e não tá aqui ainda. Mano, vou ter que começar sem ele, mano, a parada. Ainda bem que eu fui abordado agora, tá ligado? Você pode me dizer o seu nome aí? Sim, senhor. É, faz o seguinte, abaixa a mão aí e vira de frente pra mim aqui, por gentileza. Tudo bem, senhor. É, o senhor pode estar me passando aí sua identidade? Posso sim, senhor. Eu passei, senhor. Toma minha identidade aí, senhor. Por favor, me deixa ir embora, vai. Me deixa ir embora. Tô me anda, senhor. Pode estar levantando a mão aí, novamente, pra mim fazer uma última revista aí, só pra confirmar aí. Correto, senhor. Caralho, o cara não sabe revistar não, velho. De novo. Abaixa a mão de novo aí, me passa sua CNHI. Caralho, que cara, pô, daqui a pouco ele vai querer tudo meu, mano. Deu ruim, deu ruim. Tá tudo correto, senhor. O carro é novo, carteira nova. Caralho, que eu vou estar checando aqui no cupom aqui. Só para a sua CNH aqui. Só um minuto. Correto, senhor. Ai, ai, ai. Vamos esperar, né, mano. Vamos esperar, o cara tá checando lá, tio. Não, Kp, cupom. O senhor pode estar checando aí, ó. A CNH com o nome de Tonhão Silva. Identificação 385 UFTF. Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Eu acho que não, né. Não tem nada. Foi, Chivo, cupom. TKS aí, pela informação. Tem nada, não. Não, tem nada, tem nada, tem nada. E esse, ó. A AFA caiu, caiu, não. É, senhor Tonhão Silva. O senhor tá liberado aí. Pode estar, pode estar entrando no seu veículo aí, seguindo o seu caminho aí. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado aí pela cooperação aí. O que é isso? Sempre ajudando os senhores aí. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho. Bom dia, mano. Bom trabalho, é. Bom dia, o quê, tio? Boa tarde, mano. Caralho, ainda bem que eu não tinha nada ainda, véi. Nossa senhora, véi. E eu ia pegar as paradas já, tá ligado? E aí, tio, vou deixar ele. Quero ir pra lá, tá ligado? Eu vou continuar andando aqui, botar meu cinto. Tranquilamente. Ô, amigo. Porra de amigo, tio, nem te conheço. Ô, amigo, amigo. Porra, ele tava te vendo. Eita, ó, tá falando a passagem aí, galera. Olha aí, porra. É o verde aí, ó. Cara, eu vou dar uma passada aqui de novo e vou tentar chamar aquele cara, véi. Se ele não botar a cara aqui, eu vou ter que ir sozinho, mano. Porque os caminhões já vazaram tudo, tio, ó. Não tem ninguém ali. Ó, vou pegar aqui o celular e vou tentar chamar ele de novo, ó. Não, pai. Se tu quiser uns trampos legais, nós temos. Tá ligado? Já tem caminhão. Já tem caminhão, mano. Tu tinha marcado com o cara aí. Tinha marcado com o cara aí pra fazer a parada, só que ele não tá aí, véi. É. Não, entendi. É porque, assim, eu tô numa gangue, tá ligado? É meio embaçado assim falar assim logo de cara pra ti. Mas se tu quiser, a gente pode... Se tu emprestar o caminhão aí, daí tu vai de... No jet aí, daí a gente faz um bem bolado. Que hoje é dia de ação. Emprestar caminhão, mano. Mas aí eu tenho que usar o meu caminhão. Não. É, tu vai usar o teu. Aí eu vou mandar o meu. Com o boio, tá ligado? Lá atrás. Ô, mano, na... A gente vai te escoltando, mano. Porque a polícia aqui pega em cima, mano. Daí, se tu quiser, mano, cê pode ir junto com a gente, tá ligado? A gente tem escolta. Deve ficar mais seguro pra ti. Mas cê vai agora? Ah, daqui a pouco. Eu tô vendo com os caras aqui no celular. Calma, meu tio, você lhe manda mensagem aqui. Ó, se for pra ir agora, eu vou, ó, tio. Eu tava querendo fazer a parada agora, mano. Não, fechou, então. Tá, tá ligado. Bora, bora. Bora pegar o... Bora pegar o caminhão. Já marquei o local do caminhão, hein? Vou lá pegar, mano. Pô, aquele cara do vídeo de ontem é foda, mano. Aí, parceiro, tem arma pra vender aí, não? Ah, o quê? Tem arma aí pra vender, não? Tem não, mano. Tem não. Tem não. Ah, tem uma coisa diferenciada aí, não? Passeio lá. Tem nada, tio. O que eu tinha já vendi um tempinho atrás. Tem um tempinho atrás, velho. E os Passati aí, quer passar pra frente, não? Pago bem. Rapaz, se eu passar pra você, eu fico sem carro, mano. Ah, mas aí quando você pagou nele, né? Que isso, mas aí eu vou ficar a pé, pô. Preço bom, mas aí fica a pé. Ah, mas aí você arruma outro carro mais barato, Fusca, Gol, sei lá. R$720,00 agora, não fala mais nisso. R$720,00, mano. É, não se fala mais nisso. Vamos ali na frente, ali na garagem, né? Ali na garagem. Bora. R$720,00 não dá pra negar, não, né, velho? R$720,00? Pô, esse carro aqui, se não me engano, é R$60,00, velho? É, uma graninha boa. Depois eu pego outro. Vou lá, quero pegar meu caminhão e fazer a parada hoje, velho. Hoje a gente vai fazer esse negócio, velho. Só que... Ah, é, eu tenho que mostrar pra vocês a parada que liberou. Mas pera aí, deixa eu só terminar de fazer esse negócio com esse carro aqui. O que o cara tá querendo, velho? Ó, já tô com um coletão ali, ó. Cês tão vendo? Ó, coletinho. Eu vou passar lá na minha casa, vou pegar minha linha e vou usar o caminhão, velho. Eu vou ter que ir, filho. Que eu acho que vai ter que ser eu mesmo, tá ligado? Ah, vou ver se esse cara aí, mas esse cara tem dinheiro, tá ligado? Tô achando que ele vai fazer alguma coisa também, velho. Qualquer coisa eu vou dar um papo nele. Vai que é, tá ligado? O cara tá com muita grana, mercedão aí, rebaixado. Aquela Mercedes que eu tinha. Eu tô achando que esse cara também tem grana por aí, filho. Ah, vai pra mim também. 120, 1200, 12 mil, 120 mil. Se alguém precisar de um reparo no caminhão, é só falar comigo, filho. Aí, agora sim, parceira. Safe, safe, mano. Belo carro aí. Belo carro aí. Valeu. Aí, guys, o cara já conversou lá com o cara. A gente vai lá na base deles, mano. Vai lá na base deles, tá ligado? Eu vou seguir eles ali, mano. Tá, porra. Olha o tamanho do meu caminhão, mano. Aquele carro ali da frente que é o dele, ó. Vou olhar atrás do cara aqui, mano. Os caras vão fazer escolta, tá ligado? Aí eu vou até fazendo um pagamento pra eles, mano. Fica tranquilo, né, mano? Mano, aqui vai dar de polícia nisso aqui. Vocês estão entendendo? Tem 280 pessoas no servidor, cara. Tá full. Tá full o servidor, mano. Ô, só passar a buscar meu parceiro ali no estacionamento ali, Rabino. Bora lá, bora lá. Deixa a gente falar lá. Nossa, isso aqui vai dar muito... Acho que vai dar muito ruim isso no final, hein. Fica aí, Fih. Fica aí que vai dar ruim isso, velho. Pode ser que esse vídeo fique em duas partes, tá, velho? Pode ser que fique em duas partes que acontece um monte de coisa, tá ligado? Ao mesmo tempo. O parceiro dele é esse aí, aquele carro azul lá na frente lá. O carro igual ao dele. Depois eu vou ter que comprar outro carro pra mim, velho. Pô, eu tive que vender, mano. 120 pau, mano. 120 pau eu tive que vender, mano. Eu dei uma turnada, gastei uma grana nele, mas... Mano, foi nesse lugar que eu vim aqui que aquela vez me botaram pra correr? Não foi aqui, não? Nossa, foi aqui, hein, mano. Foi aqui, mas agora a gente tá com o dia pra pagar eles, né, velho? Agora o negócio é outro esquema, né? Pé rapado, entra aqui, mas dá pra correr, Fih. Quando o cara tem dinheiro, dá pra pagar. É assim mesmo, Fih. A vida é essa. E foi nessa parada aqui mesmo. Se for por aqui, vamos ver. Rapaz, um tempo atrás eu fui passar por aqui, mas tomou uma carreira, tio. Ah, pode crer, mano. Mas quando tu tá com os caras aí, mano, desce suave, tá ligado? Pode crer, pode crer. Bora que vai dar certo. O patrão Zicaria já tá chegando aí. Você tá chegando aí. Ele vai comandar a bagulha. Bora que vai dar certo, velho. Vou chegar aqui pra vocês conhecerem, mano. Nossa casa, ó. Licença aí. Vou mostrar aí. Já botei meu coletão ali, Fih. Já tô com o coletão. Já aguenta qualquer coisa, mano. Ô, lugarzinho aqui dos caras, velho. Aqui é top também. Aqui é a nossa casa aí, ó. Top, hein, mano. A casa aqui. Então, barzinho. Ah, eu nunca tinha entrado nesse aqui, nem no San Andreas normal, velho. Só que agora a gente tá sem barman, sabe? A gente vai contratar a bagulha aí. Então, acho que aconteceu aqui ali, pá. Pra jogar, jogar tudo isso, mano. Pô, agora que eu lembrei. Minha arma tá lá na minha casa, mano. Olha que desgrama. Relaxa, não precisa não. Relaxa, relaxa. A gente vai lá, pô. Daí, a gente escolta. Já pra tudo ficar seguro. Eu também vou tá dirigindo. Como é que eu vou fazer alguma coisa com a arma? F4 aqui, ó. No F4 dá pra ver o que tá valendo mais, ó. Aí, ó. Pode ar. Qualquer das ideias aí, mano. Aí, ó. Aí, ó. Mas aí, quanto é que vai ficar essa parada aí dessa escolta aí? Então, vamos negociar aí no final aí, mano. Demorou. Que a gente for pegar lá, a gente dá um jeito lá pra dividir isso aí certinho. Ô, parceira. Você tem que passar lá na tua casa, né? Não, não precisa não. Vocês estão arrumados aí mesmo, pô. Fiz pegar, mano. Fechou, fechou. Então, daí o meu parça tá entrando aqui também, mano. Outro patrão aqui. Ele tem dois caminhãozinhos. Já dá pra nós pegar umas cargas bem... Ah, então tranquilo. Vamos esperar aí daí, então. Fechou, fechou. É, mas é fácil esperar que faz tudo. Faz tudo com uma vez, pô. Exatamente. É, tem que atividade que os caras pegam, né? Caralho, pô. Meteu uma luz rosa no caminhão. Exatamente. Os caras acham que é a mulher que tá ali dentro, tá ligado? Deixa nós passar, filho. Ah, 200 mil de que aí, então? Exatamente. Tem que pensar em tudo, pô. Acho que é besta aqui, irmão. Nasceu ontem não, irmão. Tá tranquilo e calmo. Pai, o caminhão já tá com o tanque cheio já. Quer conhecer um posto ali no outro lado, ali. Rapaz, deve tá, hein, mano. Só que eu não sei, hein. Dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu vou encher a Mercedes ali, já volto. Deixa eu ver se o caminhão tá com cheio aqui, velho. Não vai acabar gasolinando nessa parada, tio. Onde é que vem a gasolina? Ah, 22% não tá, não. Tá vazio, mano. Tá vazio. Tem que encher. Ali tem um posto ali na frente, ali, ó. Aham, vou aqui, vou aqui. Fechou. Abastece ali, espera os manos ainda. A gente só vai pegar o caminhão dele aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Só vou ali abastecer e já tô voltando. Fechou, fechou. Chega aí, chega aí. Chega aí. Vamos ali no posto. Vamos lá, vamos lá. Mano, isso aqui vai demorar pra abastecer agora, hein, Cais. Malandro! Botar gasolina nesse tanquezão, velho. Vai demorar muito. E agora, hein? Deixa nos comentários aí. O que vocês acham? Vai dar certo ou vai dar errado isso aqui, velho? Eu tô quase dando certeza que isso aqui vai dar errado, mano. Ah, tá organizado. Já tá organizado certinho, mas eu acho que... Eu acho que vai dar muito ruim isso aqui, velho. Agora sim. Agora tá. Encheu aí. Enchi. Fechou. Isso é possível. Vou pagar aqui, meu. E aí, então vambora então? Vai ser só o meu caminhão mesmo? Vambora. Vambora, rapaziada. Vamos com Deus. Então vai ser lá em cima primeiro no campo, né? Sim, sim. Não, é o... É o de coca? É, a coca, né? Coca ainda tá em alta aí. É, tá em alta. Beleza. Eu tenho que ver aqui no mapa onde quer, calma aí. Fechou, a gente passa lá, pô. Ele furou, se fio devagarzinho. Vamos com Deus, rapaziada. Deixa eu dar uma porrada aí, calma aí. Deixa eu ver aqui onde quer. Beleza, beleza. Eita, pô. O cara é de crise oferene. Vambora, vambora. Começou aí, mano. Agora é o seguinte. Vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo, né, tio? Os caras aí podem ir um pouquinho mais rápido, mano. Depois que a gente pegar a estrada, tio. Pode ir um pouco mais rápido aí. Mais rápido aí que meu caminhão não é lerdo não, tio. Meu Deus. Opa. Cuidado aí. Vai mais rápido na frente aí. Pode ir na frente, pode ir. Pode ir na frente. Pode sentar o pé, pode sentar o pé. Pô, esses caras tão achando que meu... Meu caminhão é lerdo, mano. O caminhão é rápido pra caralho, tio. A parada também é que dá lag no servidor, guys. Mas às vezes tá na frente, a primeira vez tá atrás, velho. Tem muita gente. Meu Deus do céu, o cara faz zigue-zague. Quase cai da ponte, velho. Tá, a primeira vez assim é bom, mano. A primeira vez aqui a gente vai testar, mano. Vamos ver, mano. O negócio é que dá muita polícia por aqui, tio. Os caras tão sentando o pé agora. Já tão limpando a área. Além de pegar, a gente tem que processar ainda a parada, mano. Caralho, tem gente vindo aqui atrás, mano. Olha isso. Nossa, é muita gente, vai fazer comboio, tio. Isso aqui, hein. Nossa, olha os caras tudo pegando, ó. Tudo pegando, ó. Ninguém tá livre, mano. Vamos subir a montanhazinha aqui. Eu nunca passei por esses lugarzinhos aqui, vai. Nunca, 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 vai. Nunca passei, mano. É que aqui tem uma economia que agora, no momento, é a coca que tá, tá ligado? Valendo mais. Daqui a pouco pode mudar do nada e ir pra outra. Então, tipo... É, a gente vai ter que fazer algumas corridinhas aí, mano. Tem que ser rápido, antes que perde, desvalorize a parada. O cara que me vendeu esse caminhão foi gente boa, mano. Que o bicho é rápido, hein. Ô, bicho rápido, caramba. Estamos chegando, hein. Estamos chegando, hein. É ali, ó. É ali que é o local, filho. Nossa, deve ter gente ali dentro, hein. Se não tiver, é mentira, mano. Porque eu acho que deve ter. Acabou de ser um caminhãozão daqui, ó. Tem ali, eu falei. Já tem um cara pegando. Deixa eu botar aqui perto do portão, aqui, ó. Demorou, já tá aberto, já. Vamos botar aí. Vamos encher aqui, filho. Vamos encher, mano. Nossa senhora, velho. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. De boa. Bora que a primeira etapa já foi. Já chega aqui. Exatamente. Caraca, mano. Isso aqui vai demorar, hein, guys. Olha isso aqui, velho. Nossa, tô de gente. Tá indo da gelo, moço. Bora. Era esse caminhão aqui, ó, pô. Rapaz. Não, esse daí é o meu, doido. Esse daí é o meu. Quase que tu colocou o meu. Caralho, tá ajudando o cara lá. Aí, aí, aí. Agora foi, vamos embora. Vai dar tranquilo. Agora que essa porra vai virar o Pablo de Cobar. Caralho. É hora do churro. Vambora, vambora, vambora. Antes que desvaloriza, fi. Vambora. Caraca, velho. Isso aqui é top, mano. Não tem no GTA 5 nem ferrando isso aqui, velho. Olha isso, mano. Nossa, muito diferenciado, velho. Eita. Ficou a noite. E aí, rapaziada. Só alcançou, só alcançou. Vocês sabem me informar... Descarrega a droga. Esse aqui, ó. É direto. Vocês sabem me informar não de que eu vendo isso daqui, boy. Tá na feira do braço, São Paulo. Tá na feira do braço, São Paulo. É foda, velho. Vambora, tio. Caralho. Tô tentando mudar de vida. E aqui, na parte cara? Eu tenho sete fios pra sustentar, mano. Tentando levar uma melhoria pras crianças, mas eu não sei não onde vende isso aqui, não, ó. Você vai pegar droga pra criança, fi? Olha só a visão, mano. Não, eu vou vender. Ai, caralho. Mano, é 60kg. Vem se quantos que cabem lá dentro. Esse saquinho aqui é o quê? É um quilo? Um saco desse? Deixa eu ver. É um saco do braço, hein? Dois quilos. Ah, tranquilo. É, um dia aqui já o braço já fica grande. Rapaz, esse negócio tá pesado, hein? As mãos já tá calejando, fi, velho. Fica só na punheta, dá ninho. Não aguenta a pique. Vai fazer um bolo, né, o de cabelo verde. Vai fazer um bolo. Eu nem perguntei teu nome, né, papo? Ele é mesmo, mano. É um bolo que vai fazer? É, é um bolo gigante, mano. Bora. Rapaziada, bora, bora. Que a missão não passa aí é grande hoje. Só mais três, só mais três, só mais três. Só mais três? Beleza. Esse, esse, mais um só. Ó, a gente tem que processar isso aí, né? Vou ter marcado ali pra mim no GPS, ali, onde que é. Ô, uma pergunta. Chega aí, chega aí, eu vou marcar. Como que eu coloco dentro do caminhão? Sabe me explicar, por gentileza? Abriu ele, mano. Bota aí. Só jogar, só jogar pra ele. E a Mato Club? Os meus meninos aí, tô falando aí. Os meus meninos vão contigo aí, mano. Eu vou fazer um bagulho aí da gangue só, mas vamos fazer tudo. Demorou, demorou. Beleza, beleza. Tá aí, Mato Club? Daí, ó. Caralho, mano. Olha o FPS que ele tá caindo. Ele marcou muito longe. Quando marca no lugar muito longe o FPS, ele carrega o local lá, mano. A UFPS vai, mano. Bora, bora. Vambora. Vambora, tio. Agora sim, mano. Agora é outro nível. Tá mandando pra cá, irmão. Ué. Tá mandando vir pra cá. Não, volta porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui tá falando que chega lá também. Calma aí. Ah. É, mano. O outro lado lá acho melhor, mano. Então vambora. Vocês que sabem. É porque aqui tá mandando vir pra cá. Não, tô ligado. Mas lá também é mais tranquilo, mano. Chega aí, chega aí. Vambora. Acho que vocês que mandam, tio. O negócio tá mandando aí pra lá, só tô seguindo. O negócio tá mandando aí pra lá, só tô seguindo. E aí E aí E aí E aí